Jogo do Coringa com marcação individual Durante essa atividade, limita-se o jogador a dar dois toques na bola. O terceiro toque será apenas para finalizar a gol. O goleiro no centro da quadra será o Coringa, que jogará sempre para a equipe que estiver com a posse da bola, podendo receber e trocar passes. A marcação será individual na quadra inteira, estimulando assim o confronto um contra um o tempo todo.